Eu te vejo procurar muitos caminhos É sincera a tua busca, eu bem sei Tu anseias um alento, um abrigo Nos afetos que procuras conquistar Nos teus olhos eu percebo a tristeza Um vazio que ninguém pode suprir Eu te amo e quero ser teu grande amigo Se me acolhes, vida nova te darei Cheguei agora, estou à porta e peço entrada Vim pra ficar na tua casa, estou aqui Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida Na intimidade revelar meu coração Vem pros meus braços neste abraço de perdão Não me importa se tu tens as mãos vazias Eu sou Jesus e quero estar junto de ti Eu te chamo e quero ouvir tua resposta Te respeito nesta tua decisão Eis a vida e a morte à tua frente Tu és livre para agora escolher Se tu vens comigo, assumo o teu fardo Tua dor, tua dor, será também a minha dor Eu te amo com amor que não se acaba Sou Jesus e quero estar junto de ti Cheguei agora, estou à porta e peço entrada Vim pra ficar na tua casa, estou aqui Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida Na intimidade revelar meu coração Por muito tempo esperei por este dia Vem pros meus braços neste abraço de perdão Não me importa se tu tens as mãos vazias Eu sou Jesus e quero estar junto de ti Eu sou Jesus e quero estar junto de ti Eu sou Jesus e quero estar junto de ti